O Ministro de Defesa da Ucrânia, Hattete, habitante civil que tem violação sexual no tiro. O Ministro de Defesa da Ucrânia, Hattete, habitante civil que tem violação sexual no tiro no tomate. O Ministro de Defesa da Ucrânia, Hattete, habitante civil que tem violação sexual no tiro no tomate. O Ministro de Defesa da Ucrânia, Hattete, habitante civil que tem violação sexual no pirâmia, e a gente vai dar uma bambuça, e a gente vai dar uma transparência para a gente irá dar uma transparência e a gente vai dar uma transparência